O Ictoberfest, uma ideia sensacional, que nada mais é que uma Oktoberfest Caipira Waiso. Tô aqui com a Marcela, o Cacaco e a Andréia, que foram as pessoas que pensaram nessa ideia sensacional pra nossa região. É assim que eu penso, o Ictoberfest tem tudo a ver, né Marcela? Tudo a ver, é uma proposta totalmente inédita na região, misturar cervejas artesanais, vários rótulos com a música sertaneja que faz parte da nossa cultura aqui do interior de São Paulo. Uma ideia tão simples, mas que tem tudo a ver, porque tá na época da cultura da cerveja artesanal, o pessoal tá aprendendo a apreciar e sempre com o rock. De repente, vem aí com aquilo que a gente mais gosta, né Cacaco? É, isso aí, o nosso pensamento foi esse. O pessoal geralmente faz esse tipo de evento, com banda de rock, blues, enfim, MPB. Por que não nós juntarmos aí o que a gente tem trabalhado, o sertanejo, com as cervejas artesanais, com a comida típica alemã, a Oktoberfest, que é uma festa muito conhecida, tanto no Brasil quanto no mundo. E por que não trazer a Oktoberfest pro interior, chamando de o Ictoberfest? Bom, e vocês juntaram aqui a expertise, né? Vocês que tem os bares e a Andréia, que já fez mil eventos que são um sucesso, né Andréia? Malu, obrigada pela tua presença em primeiro lugar. A gente juntou aqui tudo que a gente gosta, né? Na verdade, eu tô com eles há dois anos aqui no Frey e a gente foi percebendo que precisava realmente de um evento assim, grande, gostoso. E aí um falou uma coisa, outro falou outra, a ideia de o I foi do Cacaco, de Oktoberfest e a gente gostou muito, né? Porque é em outubro e os nossos músicos que cantam aqui, eu acho que a gente tem mais que prejudiá-los, né? E aí veio uma ideia aqui, outra ideia aqui e deu muito certo, né? Bom, vamos lá então, Marcela. Vamos falar o dia da festa, onde os convites estão à venda, o que vai ter na festa. Dia 13 de outubro, lá no Espaço Agudoeira, a gente tem ingressos à venda aqui na Frey Canepo, no Boimia Busquim, na Play Ingressos, www.playingressos.com.br Tem vários patrocinadores como a Miriam Souza, a On Lauri, tem ingressos também à venda, tem vários patrocinadores, então assim, falta de lugar pra comprar convite não tem. É um pouquinho diferente, né, Cacaco? Ela não é open bar, você paga o ingresso, porque naturalmente uma festa tem uma estrutura, tem vários músicos e tal, mas o que eu acho bacana é que é o seguinte, a pessoa que não gosta de beber muito pode acompanhar o namorado, que não tem erro, né? É, nós vamos ter, assim, vários shows, né, nós vamos ter uma ilha de drinks também, se a pessoa quiser comprar uma caipirinha, uma gin tônica, nós vamos ter também churrasco, vai ser churrasco típico alemão, vai ser o joelho de porco, salsicha alemã, nós vamos ter também churrasco de fraldinha, de cupim, costela fogo de chão, que é uma coisa que o pessoal tá adorando também, nós vamos ter um churrasqueiro contratado muito legal. Além disso, é, nós vamos ter uma estrutura muito legal lá também no evento, tá? É, com os shows, vai ter show do Samba Uê, que é samba, vai ter show sertanejos com Pedro Neto Daniel, Danilo Cuiabano, Ed Carlos, a Nath Lima vai fazer uma participação especial, DJ Mancha, DJ Rodrigo Marques, DJ Jeff de Melo, e pra finalizar, um show de country music, um Cuba Country. Ô André, então vamos lá, aí assim, você não é open bar, você paga o ingresso, uma coisinha, um preço mínimo pra entrar, e lá você escolhe o que você quer beber e comer. Nós conversamos muito sobre isso, porque a gente queria que todas as pessoas conhecessem um evento assim, conhecessem um evento temático, então a gente tá cobrando, nós começamos com 30 reais, agora tá indo pra 40, 50, a gente, nós queríamos que todas as pessoas conhecessem, então essa é a nossa ideia, e lá também a cerveja vai ser acessível, com preço bom. Bom, Marcela, vamos falar pro pessoal aonde a gente acha mais informações. A gente tem uma página no Instagram, né, o Ictoberfest RP, Facebook também temos a página oficial do evento. Os telefones também, tem o telefone 3212-9076-991-33392, o WhatsApp, e o seu também, o WhatsApp. 99772-7332, se vocês não puderem comprar, a gente manda levar pra vocês os convidados. Então, o Aysol vem também, né? Bom, nós estamos aqui no lançamento do Ictoberfest, que é uma Ictoberfest Caipira, e pra você ir numa festa não pode faltar aquele look gostoso, a gente tem que se achar, né, Clóvis? O Clóvis é lá da Miriam Souza Plus Size. Como sempre nas melhores festas, trazendo essa mulher brasileira, essa mulher rio-pretense, aquela que gosta da cervejinha, da comidinha, lá tem aquela roupa que vai ficar confortável, né, Malu? Até que, eu acho que você nem conhece muitas roupas de lá, né, mas exatamente isso, sempre nos melhores eventos, ajudando as mulheres que querem cada vez mais bonitas e mais reais, mais soltas, mais livres, porque é mulher livre e é mulher feliz. Bom, eu costumo falar assim, que a Miriam Souza Plus Size, ela veste a mulher brasileira, porque não venha me enganar, a mulher brasileira, ela tem curvas, né, Clóvis? Olha, eu digo o seguinte, sem curva, eu acho que é homem, né, porque tem que ter uma curvinha de vez em quando ali, e assim, o Brasil, o nosso país, ele tem curva, e a gente não vai valorizar a curva da mulher? Então assim, gente, vamos se mostrar, vamos ser quem nós somos, a mulher brasileira tem curva, e a gente tá aqui pra mostrar as curvas delas. Bom, e lá na Miriam Souza tem de tudo, né, tem o jeans, a sainha curta, mas tem também o clássico, o longo, tem pra todos os eventos, né? Até nós temos aqui do lado, a Marcela ali, olha, de Miriam Souza Plus Size, as nossas musas, Marcela Portela, e Malu, do Malu Visita, as nossas musas Miriam Souza Plus Size, exatamente porque na Miriam Souza, a mulher real tem vez, e tem atitude. Bom, e quem quiser comprar convite pra Oktoberfest, lá tem. Lá tem, na Miriam Souza. Já leva o look, sai pronta. De vez em quando tem até uma cervejinha já pra você sair animada. E a Cachaça Biruta também está na Whitetoberfest, até porque não dá pra fazer uma festa caipira sem uma boa cachaça, né, Fabiano Sanches? Com certeza, Malu, se é uma boa cachaça, como é que você faz uma boa festa, né? Não, mas uma festa caipira. Com certeza, um tá ligado ao outro, né, e a Cachaça Biruta é uma cachaça que veio pra ficar e agradar todos os paladares de bom gosto. Bom, devagarinho vocês estão entrando aqui, vocês estão em todas as festas, todos os lugares, me conta um pouquinho da cachaça. Bom, é isso daí, nós estamos começando e pegando grandes eventos pra colocar a nossa cachaça. Ela é uma cachaça produzida no Vale de Jequitinhonha, que é lá na região de Salinhas, em Minas Gerais, onde é o berço da qualidade da cachaça no Brasil, né? Com certeza, mineirinha, né? Isso, tem que ser o mineirinho que a gente vai devagarzinho e nós vamos conquistando, né, Malu? E graças a Deus nós estamos com boas parcerias e bons eventos pra levar o nome da cachaça cada vez mais alto. Bom, na Wachtoberfest eu vou tomar a cachaça, mas se eu quiser tomar antes, porque eu não aguento esperar, onde é que eu encontro a cachaça? Ó, você vai encontrar a cachaça aqui no Freio. No Freio Caneco. No Freio Caneco vai ter a cachaça, você tem a cachaça no Chico Barrigudo, no Vila Dionísio. Olha, só os melhores bares, né? Só os melhores locais selecionados pro público aí. Então, obrigada e boa festa pra gente, né? Pra nós todos, se Deus quiser. E todos juntos na Wachtoberfest, vamos lá tomar a cachaça biruta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho